O churrascão na obra, moda invasão, vamos aí entrar aí e rolar aquele churrasco sexta-feira, fim de expediente, todo mundo tá afim daquele churrasquinho, aquele espetinho gostoso. É o churrascão na obra, vamos lá! O Ismael e a Maria Lúcia lá na Chácara São Pedro. Rádio sintonizado na Cultura FM e o povo ainda finalizando os trabalhos por aqui. Daqui a pouquinho vamos pro churrascão! E daí? Tá afim do churrasco ou não? Oxe, é bom, né? Estamos aí, né? Cestou, né? Cestou. É bom. Que legal! E você aí também, tá afim do churrasquinho ou vai continuar no trabalho? Não, tá afim do churrasquinho, né? Cestou. Vai tipo sábado, tá amanhã, amanhã, né? É bom, né? Valeu, maravilha! Estou aqui com o Eduardo Yamaguchi, que é o engenheiro desta obra aqui. Bom churrasquinho neste momento? Não, tudo de bom, né? Sexta-feira terminando aí já o serviço. O pessoal já tá agitado no final de semana e nada melhor que finalizar esta feira com um churrasquinho, com certeza. Cervejinha. Cervejinha, um refrigerante. É isso. Com certeza, é muito bom. Completo, né? Completo. O pessoal já tá animado, já querendo terminar aí, porque já tá metendo mão na massa também aí na comida. Foi a lista ofericão em esse churrasquinho. Churrascão na obra! Churrascão! Churrascão na obra! Churrascão na obra! Ah, a gente pode invadir a sua obra também! Nós vamos invadir sua obra! E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora! Churrascão na obra! Churrascão da cultura!